Vamos falar agora sobre os direitos das mulheres. Em Brasília, representantes de movimentos feministas entregaram um abaixo-assinado no Congresso Nacional. Elas são contra o projeto de lei de Eduardo Cunha, que viola os direitos das mulheres vítimas de estupro e criminaliza os profissionais de saúde no atendimento e na orientação de métodos contraceptivos. O documento com 87 mil assinaturas foi apresentado por integrantes da Frente contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, contra o PL 5069, que tem como principal autor o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. A proposta obrigará as vítimas de estupro a apresentarem provas de que houve danos físicos e psicológicos e a registrarem os fatos em boletim de ocorrência policial. Isso cria um emperramento, porque a gente sabe como funcionam as delegacias, como é constrangedor para uma mulher estuprada recorrer a uma delegacia e atrasa o atendimento médico, que é prioritário nesse momento. O PL ainda desqualifica a atual legislação brasileira, que considera estupro qualquer atividade não consentida e que permite o aborto quando a gravidez é consequência da violência ou representa risco de vida à gestante. A nova lei também punirá os profissionais de saúde que ofertarem informações legais ou métodos contraceptivos de emergência. Vai criminalizar os profissionais de saúde que auxiliarem as mulheres a interromper essa gravidez. Então, ele é, na verdade, uma violência contra as mulheres. E digamos que a mulher tem uma intenção de enganar e que seja uma artista, consiga enganar, o ônus da culpa cai para ela, ela mentiu. Mas a situação é proteger a maioria, porque a maioria não mente. A maioria não vai inventar uma história dessa. Os índices de violência são muito altos. Então, essa política contempla essa epidemiologia que é a violência contra as mulheres no Brasil. A maioria não vai fazer a violência contra as mulheres no Brasil. Então, essa políticairda é a violência contra as mulheres no Brasil.